Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é uma quarta-feira, estamos indo pra cidade. Não por um motivo muito bom, gente, tô lá no hospital, porque na semana passada eu estava com infecção de urina. Aí eu fui e tomei um remédio, só que não era antibiótico, era um remédio que deixa o xixi azul. Olha a intimidade, né, o que que dá? Um remédio até que deixa o xixi azul. Então, tomei o remédio, gente, não adiantou. Assim, eu tomei por cinco dias, enquanto eu estava tomando remédio, adiantou. Mas aí acabou o remédio faz uns dois, três dias e voltou de novo a dor. Então, estou indo lá no hospital agora, porque vou ter que tomar antibiótico, né? E só com receita pra poder comprar. Então, estou indo lá na cidade, aí eu vou no hospital, aí o Diogo vai numa casa lá de agropecuária pra comprar algumas ferramentas, pra deixar aqui na roça, que a gente não tem. Provavelmente a gente vai almoçar por lá, não sei, ou comer alguma coisa. E vamos receber mercadoria também da lanchonete, que chega pra gente, vem no caminhão da transportadora. E é isso, gente. Olha onde está o pretinho, em cima do cupim. Ó, o Diogo. Pode deixar? Deixar aberto aqui, meu zóco falou que pode deixar aberto. E é isso, gente. Então, bora lá pra mais um dia. Vou gravar pra vocês. Né, amor? Eu falei que você vai comprar as ferramentas? Não, não é sujeira que está o carro. Vamos fazer um galinheiro lá pra comprar as galinhas logo aqui. Porque a gente precisa comer o caipira, né? Precisa comer. Para parar de comprar ovo e ter os nossos próprios ovos, e os nossos próprios galinhas. Tipo assim, quando pôs o franguinho agora, é baratinho. Tipo assim, R$2 cada um. O pintinho, né? É. Vai dando comida, vai dando raçãozinha pra eles ali, né? Não é muita coisa. Mas no final vai compensar, porque daí o quilo da carne... Para a caipira aqui, é quase R$35 o quilo. Cada franguinho dá R$2,50, R$60. Mas o problema, amor, é eu criar amor nas galinhas e depois não querer matar. Porque eu queria até dormir com a galinha. É tão fofo que eu acho as galinhas. Quando minha mãe criava galinha, eu ficava pegando, abraçando as galinhas. Aí, depois eu falava com dó. Mas... Então é isso. O Diogo vai dar continuidade hoje, né? Para quem viu o vídeo de ontem. Viu que ele começou lá a desmontar o galinheiro. Não dá tempo de desmontar, porque já estava de noite, escurecendo. E porque começou a chover, né? Ai, olha como... Mor, olha como que o meu cabelo cresceu. Olha lá no vídeo. Bastante, né? Né? Gente, ele estava curtinho quando eu cortei. Nossa. E ontem eu estava fazendo as contas. É, a última vez que eu fiz alguma coisa no meu cabelo foi em dezembro do ano passado. Você acredita? É um ano. Vai fazer um ano já, gente. Isso aí é um recorde, porque todo mês eu fazia alguma coisa. Em dezembro, né? Que eu falei para vocês o que eu fiz. Eu fiz progressiva. E pintei meu cabelo de escuro. Porque eu ia colocar mega hair. Aí eu tirei o mega. Meu cabelo ficou um pouco detonado, né? As pontas. Aí eu tive que cortar. Porque ela falava assim... Mor, vou fazer alguma coisa no meu cabelo. Eu falava, amor, não faz. Ela vai lá e fazia. Ela falou assim, mor, vou lá fazer alguma coisa no meu cabelo. Ela falou, não faz. Ela vai lá e fazia. É, amor, mas... Aí passou um tempo, eu falei... Ela falou assim, mor, vou fazer alguma coisa no meu cabelo. Eu falei, então vai e faz. E ela parou de fazer. Não é, gente. É porque quando eu estou com vontade de fazer, não adianta um milhão de pessoas falar. Tatiana, ele não faz, que vai dar merda. Aí eu vou e faço mesmo. Mas aí eu mesmo percebi, sabe? Que meu cabelo estava muito ruim e tal. Cortei o cabelo no início do ano também. Estava muito curtinho. Aí desde então eu não faço mais nada no meu cabelo. Só é assim. Ah, não é claro. Mas ele está crescendo. Eu estou com essa voz... Você já percebeu, mas eu estou rouca já faz uns três dias. E é isso. Então a gente vai no médico. Se Deus quiser, eu vou passar no médico. Ele vai me dar o remédio, eu vou sarar. E vida que segue, né? Então vamos embora lá. Já estamos aqui no hospital. Agora eu tenho que esperar a minha vez, né, Laura? Vou passar pela triagem primeiro e depois eu vou entrar lá dentro. Aí não vejo a hora. A gente toma o remédio logo pra sarar. Nossa, é muito ruim. Muito ruim mesmo. É isso. Aqui não tem ninguém, ó. Ninguém aqui. Ninguém aqui. Só nós, né? Só nós dois. Já saí do hospital, do médico, gente. Deu tudo certo da médico, né? Na verdade. Foi tão rápido, né, amor? Aí ela me deu esse remédio que eu vou tomar, ó. Norfloxacino. Norfloxacino. Que é antibiótico. E ela falou assim, como é recorrente, né? Porque eu já tive infecção de urina esse ano. Aí eu tenho que tomar 10 por 10 dias. Esse remédio aqui de 400mg por 10 dias. Fazendo um tratamento bem grande. E depois que eu terminar de tomar o remédio, ela falou pra eu fazer um exame de urina. Pra ver o que que tá acontecendo. Porque não é normal, né? E ela falou também pra eu não tomar refrigerante mais. E tomar bastante água. Então, adeus refrigerantes. É tudo isso que o meu pai e minha mãe queria. Minha irmã queria que eu parasse de tomar refrigerante. Pra tomar... Assim, eu tomo bastante vezes, mas em pequenas quantidades. E eu tomo em pequenas vezes, em grandes quantidades. É. Não, é verdade, gente. Eu tomo, tipo assim, vamos supor que eu tomo todo dia. Mas na hora do almoço eu tomo um copo, né amor? Só que, tipo assim, eu bebo muito. Eu bebo 2 litros por dia. Só que também eu bebo 4 de água. Eu bebo muita água também. E eu não bebo água. É muito difícil tomar água. Mas, né gente, agora eu tenho que ver mais isso, né? Depois que a dor aperta, aí a gente quer correr atrás de prejuízo. Aí a gente quer correr atrás, aí não adianta. E agora tá bem calor. Já são 1h da tarde em ponto. A gente vai almoçar. A gente vai almoçar agora. E depois o que a gente vai fazer? Comprar alguma coisa e ir embora, né? É. Tá 35 graus, mas tá aqui. 35 graus, gente. Imagina só. E aí... O que foi que eu ia falar mesmo? Ah, é. Eu vou tomar duas cápsulas desse remédio. Duas caixas desse remédio. Ah, eu ia comprar mais mutinha pra fazer a horta. E depois comprar algumas coisas aqui pra gente fazer em casa. Tipo, legumes, verdura, né? Que eu tô precisando pra comer. Cuidar mais da minha saúde, né, gente? Se conta a tempo. Depois não adianta mais. Me almoçar e depois ir embora. Aí meu celular tá com pouca bateria. Tá com 8%, você acredita? Eu não trouxe carregador. Aí quando eu chegar em casa, depois eu volto e gravo mais pra vocês. Mas eu vou fazer um prato bem bonito agora no almoço. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou almoçar aí. Pessoal, aí olha o que eu comprei, ó. Acabei de comprar ali numa casa de produtos naturais, na Naturale. Comprei esse saquinho aqui de cram... Cram... É cranberry? Eu achei que era cranberry. É cranberry. Crão. É cranberry desidratada, ó. É 61 reais o quilo, gente. É bem caro. Mas essas frutinhas aqui é carinho mesmo, né? Aí eu comprei 180 gramas. Deu 11 reais e 37 centavos. Aí minha amiga falou assim, que quem tem esses negócios de infecção de urina, é bom comer, né? Esse aqui. Eu não entendo ainda direito, né, em casa eu vou pesquisar. Mas eu já comi duas dessas aqui, ó. E tem gosto de ameixa. Não preciso nem tomar mais antibiótico. Mentira, claro que preciso, né, gente? Esse aqui é só um complemento, né? Porque tem muitos nutrientes, né? Mas como eu disse, eu não entendo. Então eu vou pesquisar e depois eu falo com vocês com mais... Certeza. Certeza, né? Porque quem sou eu, né, gente? Pra indicar alguma coisa. Mas minha amiga falou que é bom e eu acreditei. Eu falei, vou comprar pra ver. E é gostoso. A gente vai aonde agora e comprar muda? Para ali em cima, amor. Não pode dar ré, muito ré. Será, amor? Olha, amor, eu comprei aquela peruinha ali, ó. Peruinha não, peruzinho. Não é peruzinho. É carrinho de mão. Você viu ali? Azulzinho? Eu vi. Nossa, a gente precisa, hein? Ali o negócio que você quer também. Já chegamos, gente, lá da cidade. Dá pra ver que tem bastante roupa pra eu recolher depois, né? E a gente comprou algumas coisas. Como eu disse pra vocês, a gente comprou ferramentas, né? Pra usar aqui na roça. Compramos também um rastelo pra tirar as flores aqui do quintal. Coisa que a gente precisava. Aí já já eu mostro pra vocês. Compramos também bastante mudinhas. Pra gente poder ampliar a nossa hortinha, né? Pra ficar bem bonito. Com bastante coisinhas gostosas. E o que a gente comprou também? Compramos... Ai, vaca. Que susto. Compramos... Eita. Ai, gente, vou ter que passar por um lugar que uma vaquinha tá assentada. Mas senão vou ter que dar uma buta de uma volta. Aí eu tô com medo. Ai, a gente comprou... As mudinhas, né? Que eu falei pra vocês. E também compramos... Ai... Papai. A vaca, gente. Deitada. Ai. E... Sobre o remédio, eu não comecei a tomar ainda. Porque eu vou ter que tomar ele de 12 em 12 horas. Aí, na hora que eu comprei, era meio-dia mais ou menos. Aí eu pensei... Se eu tomasse agora, eu ia ter que tomar meio-dia e meia-noite. Aí eu achei um horário meio ruim. Aí eu vou tomar o primeiro 8 horas da noite. Pra tomar o segundo 8 horas da manhã. Que aí os horários ficam melhor pra mim, né? Não fica tão... É... Ruim, né? Pra eu poder estar tomando remédio. Oi, amor. Já pescou? A boinha do Diogo tá lá, ó. Só que tem muito lambari, né, vida? Uhum. Muito, 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 muito. Então, gente. Vou mostrar pra vocês o que nós compramos lá na cidade, né? Comprei essas... Essas coisinhas aqui, ó. Cranberries. Que eu mostrei pra vocês lá no carro, né? Que até que eu gostosinho. Até que eu gostei. Eu achei que eu não fosse gostar. Mas eu gostei. Compramos quereirinha também pra ajudar pros passarinhos. Pra jogar no chão. Pra eles virem comer. Aqui, ó. Tem veneno pra dar pra formiga. Não pra dar pra formiga, né, gente? Vendo pra jogar no chão. Porque a formiga tá comendo tudo. A horta. Tá comendo as folhas do limão. Tô comendo tudo, gente. Tudo que vocês imaginam. Aí a gente vai jogar essas pedrinhas aqui, ó. É um negocinho pra dar pra formiga. Aí compramos também... Cadê? Esse negócio aqui que chama enxadão, se eu não me engano, gente. Foi R$23,00. Aí veio também esse negócio aqui, ó. Pra poder colocar no cabo da enxada, né? Pra poder fixar ele. Várias mudinhas, olha. Tem de berin... Não sei qual que é qual aqui agora, gente. Eu não tenho ideia. Porque pra mim tá tudo igual. Mas tem berinjela. Tem quiabo ou giló. Um dos dois, que agora eu não lembro. Tem beterraba. Não sei se tem beterraba. Tem pimentinha, cambuci. Tem... A gente comprou também. Olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Essa mudinha. Que é de pimenta biquinho. E ela já tá com as pimentinhas. Olha que coisa mais fofa. Esse aqui. E agora, do lado de fora, ó. Tem outras coisinhas também que a gente comprou. Deixa eu apagar a luz aqui. Essa escavadeira. Ou cavadeira. Não sei falar muito bem o nome. Foi 40 reais. Compramos esse cabo aqui pra enxada. Que foi 7 reais. Pra enxadão. Esse rastelo aqui, ó. Pra poder rastelar aqui o terreiro. Esse aqui é de plástico, gente. Foi 22 reais. Mas é um plástico bem resistente. E como aqui não tem tanta folha assim. Tanta coisa, né? Pesada. A gente resolveu comprar de plástico mesmo. Da marca Tramontina. Vou até tirar o adesivo já. Então, por isso que a gente comprou desse de plástico mesmo. E um facão também. Que a gente não tinha, né? Aqui na roça. Sempre bom. Pra poder cortar as coisas. Depois o Diogo vai cortar bambu também. Pra poder fazer o galinheiro. Então, não precisa ficar emprestando de ninguém, né? É sempre bom comprar as ferramentas. A gente gastou um pouquinho de dinheiro. Mas é coisa que vai durar por muitos e muitos anos. E agora eu vou voltar lá. Continuar com o dilitar. A gente fez. Que essa aqui eu tô super ansiosa pra usar. É uma forma pra fazer queijo. Olha que legal, gente. A primeira vez que eu fiz queijo, eu não tinha forma, né? Aí eu usei um... Eu comprei um pedaço de cano. E fiz os furinhos. Aí, assim, ficou bom, né? Ficou legal. Mas esse aqui vai ficar muito mais top, né? Vai ficar um queijo certinho. Porque vai ter os furinhos de baixo. Que o outro não tinha. Aí essa forma aqui é própria pra fazer queijo. E dá pra fazer queijo de um quilo. E eu paguei R$6,50. Comprei na Agropecuária. Que tem lá em Paraisópolis. Achei muito útil, porque eu quero fazer o queijo, né? Então, vou ver se Deus quiser. Amanhã eu tô melhor. Aí eu vou comprar o leite ali, né? Porque além de ser mais em conta do que os leites do mercado. É um leite mais gordo, né? Não tem mais gordura. Então, vai render muito mais o queijo. Primeira vez que eu fiz, deu um queijinho bem pequenininho. E eu tive que usar uns 6 litros de leite de saquinho, mais ou menos. E olha que nem era de caixinha, era de saquinho. Então, imagina esse aqui, né? Diretamente da vaca. Como que vai dar pra fazer um queijo enorme. Vou comprar 4 litros de leite e fazer o queijo pra ver como vai ficar. E hoje, gente, eu vou até mostrar pra vocês. A minha casa está bagunçada. Mas, como eu disse, eu não estou tão animada hoje. Não estou tão produtiva, gente. Tô com muita dor na minha barriga. Então, eu vou descansar, né? E outra coisa também. A bagunça não vai fugir daqui. Amanhã, se eu tiver melhor ou depois, eu arrumo. Ou então, depois o Diogo arruma. Isso aí não é problema, não. E eu quero mostrar pra vocês o que o Diogo comprou pra ele. Olha aqui. Esse negócio aqui pra crescer o cabelo da cabeça. Porque o cabelo dele tá caindo. Tá fazendo entrada na cabeça dele. Ele vai até me xingar quando eu mostrar isso aqui pra vocês. E só, gente. Só isso que a gente comprou. Agora eu vou assistir na televisão. Descansar um pouco. Descansar um pouco.